Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim trazer aqui algumas opções de body splash que eu tenho aqui na minha coleção, vou falar dos que eu tenho, tá gente? Que eu acho que são ótimos para usar no calor, gente. Tem mais fresco, tem um pouquinho mais doce, mas com um ar mais fresco. Tem de tudo para tudo que é gosto aqui, tá gente? Tem baratinho, tem um pouquinho mais caro e assim por diante. Vou falar aqui para vocês um pouco, porque o calor tá aí, tá vindo e tá vindo com tudo, né gente? Lógico que aqui na minha região, desculpem o barulho da rua, gente, que não tem como fechar a janela, gente, tá? Hoje tá quente. Da noite esfria um pouquinho aqui ainda, mas durante o dia tá fazendo uns calores, uns calores terríveis. Então, não tá chegando o verão, aí tem muita gente que adora usar body splash nessa época, muita gente que mora em lugares muito quentes e body splash é uma boa pedida, porque tu pode reaplicar várias vezes, são baratinhos, geralmente bem mais baratos que perfumes. E tem uma pegada até mais fresca, geralmente, então eu vim trazer alguns aqui que eu tenho na minha coleção, que eu acho que são ótimos para o calor. Vou começar com um que eu acho que ele é ótimo para o calor, acho ele ótimo para o inverno, ele não é fresco, tá? Eu não acho ele fresco, mas eu acho que ele é a cara do sol, gente. Ele é muito, muito, muito verão e não é à toa que ele é vendido só na primavera, verão, que é o jardim de sol de O Boticário. Ele tem um lado floral adocicado delicioso, tem uma pegada que ele fica madeirado na minha pele, ele tem uma fixação de perfume, gente. Ele lembra muito, na minha opinião, o essencial estilo, tá? Da Natura, porém bem mais barato e fixa muito mais, tá, gente? Ele fixa muito mais na minha pele. Não é o meu favorito, vou confessar, tá, gente? Não é a minha fragrância favorita, obviamente, né? Porque o Boticário tem vários splashes aí que deixam a gente doida, mas é uma fragrância deliciosa para usar no verão, muito cara de sol, muito cara de... daquela tarde ensolarada, com flores, essas coisas, é muito gostoso, muito gostoso mesmo, dá para usar tranquilamente, não sufoca, não incomoda nem nada do tipo. Também de O Boticário, vou mostrar os do Boticário primeiro, gente, depois eu vou para os mais baratinhos. Outro que eu tenho aqui, que é a cara do verão, é esse de verbena, gente. Fresquinho, delícia, gostoso, muito fresco mesmo. Ele tem um cheiro, gente, de verbena. A verbena, para mim, me lembra muito limão, tá, gente? Só que ele também fica com cheirinho, depois que me lembra chá de cidreira. Cidreira ou cidró, não sei como vocês chamam na cidade de vocês. Mas acredito que todo mundo já sentiu o cheiro de chá de cidreira, já tomou chá de cidreira. Ele tem esse cheirinho, então para quem não gosta de cheirinhos, assim, lembrem chá, talvez não vai gostar. Mas ele é muito fresco, muito gostoso, bem refrescante. Agora para o verão é uma ótima pedida, né, para se sentir um pouco mais fresca, mais refrescante e tal, que a gente fica, né, naquela... aquela agonia daquele calor. Eu não gosto de calor, gente, eu me sinto agoniada, eu me sinto mal. Então, acho que compensa bastante, tá, gente? É bem gostoso mesmo. Mas o Boticário tu pode experimentar, né, gente? Então fica aí a dica. Outro de o Boticário, que ele é mais na vibe docinha, para quem não abre mão dos docinhos aí no calor. Gente, só que ele é um docinho confortável, um docinho refrescante, um docinho que não incomoda, incomoda, ele não projeta demais, mas ele fixa bem. Esse de verbena fixa na minha pele de 3 a 3 horas e meia, uma boa fixação para um body splash. E o outro é o Baunilha de Madagascar, gente. Muita gente acha um pouco medicinal, não gosta desse cheiro, eu confesso que eu adoro. Ele não tem uma projeção exagerada, então ele não incomoda nada no calor. Ele é muito gostosinho, muito cheirinho de baunilha de Madagascar. Eu só conheço essa fragrância com o cheiro dessa fragrância. Não conheço nada parecido para dizer para vocês, ó, parece com tal coisa. Não. Só vocês indo na loja e experimentando, vocês têm essa possibilidade. O Boticário tem tudo que é lugar, né, gente? Então... Não experimenta quem não quer, né? Vamos falar sério. Então, assim, é muito, muito gostoso para usar no verão também. Vou usar bastante agora no verão. Agora indo para o lado dos mais baratinhos, gente. Vou falar aqui de alguns mais frescos. Vou falar desse da Fiorucci aqui, que é o Exotic Chic. Esse Exotic Chic Bihomantic. Esse aqui, ele vai muito na vibe do Luna Rosé, do contratipo que eu tenho aqui, do Chance, da Chanel. Ele é um floral. Ele é levemente, tá? Vintage. Bem leve mesmo, nada que vai incomodar. Então ele não é quase nada doce, sabe, gente? Então ele não vai incomodar, ele não vai te sufocar no calor. Ele não tem um Q fresco, digamos assim, mas ele tem um Q floral que não te deixa melada no calor, sabe? Porque às vezes o perfume muito doce no calor incomoda, né? Dá a sensação que a gente está mais quente ainda. Ele não dá essa sensação. Então eu acho ótimo para o verão. Ele tem uma fixação razoável na minha pele, então é muito gostosinho para usar no verão. Acho ótimo no verão, no calor, até a noite fica melhor ainda. Outros que eu tenho aqui, agora eu vou falar um pouquinho de Avon, gente. Esse Aqua Vibe Flor de Cerejeira é muito fresquinho. Ele tem um lado um pouco adocicado, tá? Mas é mínima coisa. Ele tem um cheirinho de flor de cerejeira com um Qzinho que lembra até balinha. Só que assim, muita gente sente um cheiro verde nele. Eu confesso que eu não senti e tenho começado a sentir de uns tempos para cá. Mas eu acho muito refrescante. Esse realmente tem uma refrescância muito gostosa. Ele não tem uma boa fixação na minha pele, mas para te usar à noite, em casa, para dormir, é muito gostosinho. Dá realmente aquela sensação de banho tomado, de frescor. E eu acho muito, muito gostoso agora para o calorão, tá, gente? Outro que eu tenho aqui da Avon, tá, gente? Eu só tenho dois da Avon, desses Aqua Vibe. Esse eu acho que cai em qualquer estação, mas eu acho ele com um Q fresco, que é o Baby Smell. Para quem gosta de cheirinhos de bebê aí, sabe que os cheirinhos de bebê são refrescantes, são até calmantes, né? Gostosos de usar, principalmente em dias quentes. Dá uma acalmada, dá uma refrescada. Então, eu sinto como se essas fragrâncias de bebê, elas se... Como que eu posso explicar? Elas se adaptam ao clima. Tipo, se está frio, ela meio que te dá um aconchego. Se está calor, ela te dá uma refrescância. É meio estranho, né? Falar isso. Mas é o que eu sinto, gente. E eu acho ótimo para usar no calor também, principalmente à noite, para dormir. A gente fica bem mais cansada no calor. Eu, pelo menos, fico bem mais cansada. Me estressa bastante, me deixa bastante, sei lá, pesada, digamos assim. E o Baby Smell sempre dá uma ajudinha, né? Vocês sabem que eu adoro usar quando eu estou bem cansada. E agora, no verão, não vai ser diferente. Vou falar um pouquinho aqui de uma da Hello Kitty que eu tenho aqui. Que é a Hello Kitty Pop, gente. Essa fragrância aqui, ela vai na vibe, tá? Não é igual a da Flor de Cerejeira do Avon. Ela é mais azedinha, mais fresquinha. Como eu posso dizer assim, ela tem um cheirinho de balinha. Só que é uma balinha doce. Uma balinha mais azedinha, uma balinha mais fresca. Dá aquela sensação de refrescância. Então, acho que eu vou usar bastante agora a Hello Kitty Pop. Não é a Hello Kitty Smack, que é parecida com o Pink Sugar. São bem diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. Ela tem um cheiro mais floral mesmo, gente. Mas pra um lado fresco, bem... Com um adocicado bem leve. Então, assim, não incomoda nada no calor. E é bem gostosinha e é baratinha. Eu não encontrei ainda na minha cidade. Quando eu comprei, eu comprei pela internet, tá, gente? Então, fica a dica aí. Outra que eu vou gostar muito de usar no verão é a Muriel. Essa aqui é a Flor de Laranjeira, gente. Essa aqui tem um cheirinho de suquinho de laranja geladinho, gente. Suquinho de laranja mesmo. Bem geladinho, bem gostoso. Delícia. Refrescante. Docinho, mas refrescante. Pra quem gosta dos docinhos. A gente que ama os docinhos sabe que a gente não abre mão nem no calorão. Então, essa aqui é a Muriel Flor de Laranjeira, né? Eu tenho apenas três da Muriel. E essa é a mais fresca que eu tenho e eu vou amar usar esse suquinho de laranja agora no verão. Muito gostoso, muito refrescante. Agora eu vou falar de alguns que a gente encontra em farmácia, né? A maioria dos Muriel também vocês encontram em farmácia. O Hello Kitty também. Eu não encontro na minha cidade, tá, gente? Eu encontrei Muriel na minha cidade, assim, pelo dobro do preço, gente. Encontrei esses dias. Mas as minhas eu comprei no Mercado Livre, tá bom? Vou falar pra vocês sobre os body splashes da Panvel que eu tenho. Vocês sabem que eu sou apaixonada. Panvel tem em muitas cidades. É uma rede de farmácias. E quem não tem Panvel na cidade tem online também. Eles vendem online. Não sei quanto a valores de frete. Aí vocês teriam que simular no site, que é panvel.com.br, tá bom? O meu favorito da Panvel é o No Jardim, gente. Muito cheirinho. Um cheirinho floral adocicado. Delicioso. Lembra muito o Grace La Rose Sublime, só que mais delicado. A fragrância é mais delicada. É um body splash. Ele tem uma boa fixação na minha pele. Mas a fragrância é suave, tá, gente? Não é tão forte quanto o Grace. Obviamente que o Grace é um perfume. Mas eu acho muito fresco e muito gostoso pra usar no calor, gente. Muito delícia. Pra quem gosta dos florais adocicadinhos. É muito, muito delicioso. Aqui já diz delicadeza e frescor. Realmente é muito delicado e muito gostoso. Um cheirinho incrível. Eu amo. Sou suspeita pra falar dos body splash da Panvel, porque amo, amo, amo. Essa mesma vibe, outros dois que são novinhos aqui na coleção, quem viu os vídeos de comprinhas, sabe? É o Nas Nuvens, gente. Da Panvel. Esse aqui, gente, é zero açúcar. Pra quem não gosta de coisa doce, zero açúcar super, hiper, mega fresco. Tá, ele tem um lado floral com um lado, com um lado meio verde, sabe, gente? Mas é um verde que não lembra mato, tá? É um verde só que dá aquela refrescância. Ele é muito refrescante, gente. Muito refrescante. Muito delícia. Aquela sensação de banho prolongado mesmo. Muito gostoso. Tem uma fixação boa. Teve uma boa fixação na minha pele. É muito delicinha. Demais pro verão, gente. Pra quem não gosta de cheirinhos doces, essa é uma boa pedida, tá bom? E vale muito a pena. Os body spots da Panvel são baratinhos. Entre 20 e 25 reais, gente. Vem 200ml. Eles têm uma fixação boa na minha pele. Então, assim, não dá pra me queixar, tá? Outro também da Panvel, que é novinho aqui na minha coleção, é esse na brisa, gente. Ele é cheio de glitter. Maravilhoso, lindo. Esse aqui, gente, ele já tem um lado mais aquático. Ele vai mais pro lado aquático. E ele lembra, depois que ele seca na minha pele, o Aqua de Joia. Pra quem gosta do Aqua de Joia, gente. Levemente adocicado. Fresco, levemente adocicado. Aquático, lembra praia. Delícia demais. Esses brilhinhos ficam na pele, mas bem sutis. Nada que vá te parecer que tu tá indo pro carnaval, nem nada do tipo, tá, gente? Mas é uma delícia, delícia. Inclusive, esse aqui tem um hidratante em gel. Se vocês quiserem, posso trazer pra vocês vídeos de hidratantes bons pra usar no calor, que não ficam peguentos também. Mas é uma delícia esse body splash aqui da Panvel, gente. Delícia, delícia demais. Ficou aí por volta de 3, 3 horas e meia também na minha pele. Agora eu vou falar da Fitoderme, gente. Tenho dois aqui que eu acho super delícia pro verão. Um deles, gente, é o Pure Secret, esse roxinho. Delícia demais, né, gente? Cheirinho de melão. Ele é adocicadinho, tá? Cheirinho de balinha de melão mesmo. Só que ele tem esse ar fresco do melão, como se fosse um melão geladinho, saindo da geladeira, que deixa a gente com aquela sensação de frescor mesmo. Então, eu adoro ele pro calor, gente. Adoro usar de noite isso aqui pro calor. É uma delícia. E outro que é maravilhoso, que eu acho que pra qualquer estação combina, mas também acho ele super fresco pro verão, é o Sexy Girl, gente. Esse é um floral adocicado, delicioso, delicioso. Ele é super mulherão, super jovial, mais jovial ao mesmo tempo. Tem essa pegada sexy também, mas ele consegue ser fresco, ele consegue ser tudo em um só. Já rasguei seda pra ele aqui várias vezes, né, gente? E não podia ser diferente, não ia deixar de estar aqui, porque sim, ele tem uma pegada fresca, ele não incomoda, ele não agride o olfato alheio, ele não vai sufocar. Então, assim, ele fixa e projeta muito bem. Os dois fixam e projetam muito bem, tá, gente? Esse aqui fixa mais ainda do que ele, mas são uma delícia, gente. Agora eu tô com a minha coleção dos Fitodermi completa, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só com os body splashes da Fitodermi e falar um pouquinho de cada um pra vocês. Mas, então, essas são as opções que eu tenho na minha coleção que eu vou usar muito no calor, gente. E aí, me contem aí quais que vocês têm, que vocês gostam de usar no calor aí. E deixem aqui nos comentários pra mim saber também. E o que vocês acharam, né, gente? Se vocês gostaram, espero que sim, né, gente? Já deixa um joinha no vídeo pra mim. Tá chegando agora, caiu de paraquedas, eu gosto de cheiros, perfumes, dicas, hidratantes, essas coisas. Já deixa seu like pra mim, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Olha a louca aqui se perdendo nas palavras, né, gente? Sempre gaguejando, né, gente? Bem-vindo ao meu mundo. A gaga. Então é isso, meus amores. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.